É demais Tá ligado E toda parada era um pipacó de biscoito E um tanto de saudade que eu trouxe aqueles artificial que incha Cristo E eu comia sozinha porque a Vitória não quis Vem contigo A Letícia eu dei um pouco Só eu que comi 5 pacotes Eu voltei de lá e parecia uma bolha Voltei com 95 Em 15 dias eu engordei quase 2 porque eu saí com 93 Eu tenho lá anotado E voltei com 95 anos E olha que eu passei o ano com o maior cenário com isso Comendo e indo e voltando Agora não tem uma semana que eu não entendi Eu vou comer direito Mas mesmo assim Eu estou dizendo que eu vou queimar esse monte de banho Essa calça aqui eu nem levei porque era apertada vem da copa Nossa! Aí eu fiquei lá entrando Eu estou toda redonda nesse tempo Mas eu entrei na Chelsea e eu não me lembro Meu Deus! Meu Deus! O cara saiu, né? O cara ele estava assim Ai, que roça velha quando cheia E a zona 80 E a zona 80 com a BR Eu ia fazer mais Espera aí eu filmar Sim que vem Olha, vai ficar mais tarde Vai ficar até longe Que legal Que legal Marregado Olha, é bom E aí E aí E aí Tudo nelório E aí 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 Oh, I always want to be your man 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 Agora aonde que na cidade a gente vai de 4ª, 150 Muito show! Eu adoro estrada! Amo, 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 amo! Estrada! Agora eu estou entendendo, só tem um carro a dois e faz um avião Amo, amo estrada, caralho velho É muito gostoso Imagina você andar sem precisar esquentar com um caralho de barbeiro É muito legal! É muito legal! É muito legal!